Oi pessoal, vocês estão assistindo de novo com mais uma noite de aula. Então, agora com o de curso, nós vamos dar aquele beijão especial, né? Amada Vitória, Ana Carolina, André Luiz, Arthur Lopes, Caio Antônio, Graciele, Henrique, Itamara, Isaac, Ju Lucas, Jô Caio, Kêmery, Camille, Laura, Matheus Henrique, Victor Lohan, Ítalo e Manoela. Então, vocês se abraçarem, tá bom? Então, hoje a nossa aula será de ciências, tá? E iremos falar sobre a diversidade de seres vivos em seu ambiente. Mas antes disso, antes de iniciar nossa aula, vamos para o nosso momento tão especial, que é o momento da nossa oração. E hoje iremos orar pelas famílias, tá? Então, Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que tem feito por nós, Senhor, por teu imenso amor. Que o Senhor visite cada família, que o Senhor leve amor, paz, harmonia, sabedoria, saúde. E esteja sempre conosco, Pai do Céu, porque só o Senhor pode de todas as coisas. Pode nos livrar dessa pandemia, pode nos livrar de tudo que não te agrada. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, agora nós vamos iniciar nossa atividade, nossa aula de ciências, que está bem aí no livro de vocês, na página 9, né? Na página 9, a página 12. Tá bom? Na página 9, a página 12, vocês vão encontrar a aula que nós vamos ver agora. E até a nossa próxima aula. Fique com Deus. Vamos falar sobre a diversidade de seres vivos, né? E seus ambientes. Então, vamos conhecer um pouquinho aqui sobre esses seres vivos. Em nosso planeta, há uma grande diversidade de seres vivos. Cada um com suas características. Existem vários tipos de plantas com diferentes formas, cores e tamanhos. Há musgos, que são pequenos e crescem em ambientes úmidos e sobridos, formando um tapete verde. Também existem as plantas que vivem na água, como a Vitória Régia e aquelas que vivem nos galhos das árvores, como as bromédias. Vamos ver. Olha aí o musgo. Eles, como eu já vi falar, eles formam, né? Um lindo tapete. Acho que vocês já viram, até aqueles tapetes artificial. As pessoas imitam o musgo, tá? Normalmente, ele dá em lugar bem onde tem muita sombra. Lugares bem frios, né? E nas raízes, né? No caule, nos troncos das árvores, tá? Então, nós temos aí o musgo. Vamos conhecer uma, a Vitória Régia. A Vitória Régia é uma folha, né? Que fica sobre a água, né? É, e tem essa linda flor. Que normalmente, ela abre durante o período da noite. E aqui, é o lado de baixo da folha, da Vitória Régia. O lado de baixo. Aqui é a folha da Vitória Régia. Aqui é a parte de baixo. E aqui é a flor, né? Como você já sabe, essa flor, muito linda, né? Normalmente, ela só abre assim, à noite, tá? Vamos ver aqui uma outra. E temos também a bromédias. A bromédias é uma flor muito pequena, né? Que ela nasce na folha também. Tem umas folhas, ela vai nascer bem no meio da folha. Também temos aqui, temos aí vários animais. Os animais também apresentam características variadas. Aqueles que são grandes, como as antas, e os que são pequenos, como as pulgas. Alguns vivem na água, como os peixes, e outros vivem em um ambiente terrestre, como a moça picada. Então, observe aí que a anta, né? Essa aqui é a anta, ela chega a medir até 2 metros, né? E, em compensação, acumula 5 milímetros. E o peixe, 50 centímetros. A onça, 1,80. 1,80 ou 1,80, tá? Vamos aí. Os seres vivos têm características que lhes possibilitam sobreviver em diferentes ambientes. Observe alguns exemplos. Temos aí, né? Um golfinho. Animais que vivem em ambientes aquáticos, como os golfinhos, têm o formato do corpo adaptado para a vida na água. E nadadeiras para se locomover. Então, ó, o corpo deles, nadadeiras deles, para fazer aquele movimento, né? Para se locomover. Temos também, esquecendo de falar, que o golfinho, ele chega a medir, ó, 2 metros e 80. Tá? Vamos falar agora sobre o macaco-prego. O macaco-prego vive nas árvores. Ele tem braços ágeis e uma cauda que o ajuda a se locomover nos galhos. Chega a medir 60 centímetros. Temos aí o cápito, né? Os cápitos são plantas adaptadas a ambientes quentes e secos. Eles são capazes de armazenar água no interior de seus caos. Além disso, tem folhas modificadas e espinhos, o que diminui a perda de água pela transpiração. E chega a medir 1 metro e 50, tá? Então, meus amores, temos também aí os ursos colares, né? Os ursos colares têm uma grossa camada de gordura embaixo da pele do corpo, coberto por pelos longos e densos. Densos significa fechado, viu? Que é o protege do frio extremo, tá? Ele chega a medir a 2 metros. As características dos seres vivos, que lhes permite habitar determinado ambiente, são chamadas de adaptações. Essas características variam de acordo com o ambiente que está a ser vivo, como aquático, terrestre, regiões quentes ou frio. Você já estudou que existe uma enorme variedade de seres vivos em nosso planeta? Observe as ilustrações a seguir, pinte-a e depois faça o recipiente. Então, nós temos aí a joaninha, né? Samambaia, cachorro, orquídea, tubarão e garanjinha. Aí temos aí, classifica os seres vivos representados acima em plantas ou animais, registrando no quadro a seguir. Então, aqui vocês vão escrever o nome dos seres. Aí vocês vão classificar, aqui vocês vão colocar o nome das plantas e aqui vocês vão colocar o nome dos animais, tá? Então, que imagem, figura dessas aqui são plantas? Vamos ver. É, a joaninha é um animal, samambaia é uma planta, cachorro é um animal, orquídea é uma planta, tubarão é um animal e laranjinha é uma planta. Então, muito bem, caprichado. Você sabia? Você sabia o tamaduá bandeira é um animal muito comum no cerrado? Ele tem o focinho fino e comprido, o corpo coberto de pelos e é banguela. Isso mesmo, os tamaduás não têm dentes. Para o tamaduá isso não é problema, pois ele tem uma língua comprida e pegajosa. Que usa para capturar seu alimento predilecto, que é o pinz e formigas. Então, vocês observam aí o tamaduá bandeira, né? Porque ele tem uma língua muito grande, chega a medir a um metro e oitenta. Como é comprida a língua do tamaduá, né? Então, observe lá, como é que ele faz para pegar, né? Para capturar seu alimento. Põe a língua dele para fora, né? Aí, triscou o seu alimento e grudou na língua dele. A gente é barriguinha, né? Uhum, entendeu, né? Então, vamos continuar. Letra A. Grif no texto, três características do tamaduá bandeira. Vocês viram aí as características do tamaduá bandeira. Agora, eu quero que vocês grifem. Quais são? Focinho fino e comprido. O corpo coberto de pelos. E é bandeira. Isso mesmo. Grif no texto, parabéns. Vamos para a letra B. A letra B é o seguinte. O tamaduá não tem dentes. Por isso, ele é chamado de... A letra B, né? Para aqui. O tamaduá não tem dentes. Por isso, ele é chamado de... De quê? Hum... Quem não tem dentes? Como é que as pessoas chamam? Hum... Banguera, né? Isso mesmo. Tamaduá não tem dentes. Por isso, ele é chamado de... Banguera. Hum... E vamos para a nossa letra C. E vai o seguinte. Qual é o alimento preferido do tamaduá? Qual é? Isso mesmo. Cu. Cupis e formigas. Vamos falar agora um pouquinho sobre o cálido, tá? O cálido, chique-chique, é uma planta encontrada na caatinga. Um ambiente quente e seco do Brasil. Essa planta apresenta características que lhe possibilita sobreviver nesse ambiente. Então, observem aí o cálido, ele chega a medir a um metro e cinquenta, né? E vamos aí. Cintiu uma dessas características. Você vai citar uma característica do cálido. Já encontraram? Vamos aqui. Muito bem. O cálido armazena água no interior do cálido e tem folhas modificadas em espinhos. Então, a mistério aqui é as folhas, né? E esses folhinhos aqui são espinhos, né? Por ele conseguir armazenar tanta água, ele consegue sobreviver nesses ambientes quentes e secos. E então, aí, vamos para a quarta questão. Os ursos porais. Tem uma grossa camada de gordura, né? Embaixo da pele e um corpo coberto de pelos longos e desses. Essas são as adaptações para a vida no... Aí, você vai colocar na letra B. Você vai marcar. No deserto, letra B. Na floresta, letra C. No mar, ou letra D. Na geleira. O que vocês acham? Já marcaram? Então, vamos ver aí. Na geleira, porque o urso, ele vive em um lugar muito frio, né? Muito bem, vamos continuar. Vamos para agora sobre os peixes, né? Sobre o peixe. Leia o texto sobre o nado dos peixes. Como os peixes nadam? Como os peixes nadam? A maioria dos peixes nadam, realizando um movimento de S. Fazendo um movimento de um lado para o outro. O ramo do peixe impulsiona para a frente e as nadadeiras na parte de cima e debaixo de seu corpo o mantém reto. As nadadeiras nas laterais do corpo podem ser usadas como freio, né? Como freios. Alguns peixes conseguem ficar parados na água, usando as nadadeiras para manter a sua posição. Vocês observam aí que esse peixe aí, ele pode dividir até 25 centímetros, tá bom? Entenderam sobre os peixes? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Olhem aqui, ó. Trouxe aqui os peixinhos para que vocês observem, né? Na prática ou nadar, como é que eles nadam. Eu usei aqui esse... Essa vazia de fazer suco, né? Para trazer aqui para vocês. Mas lá em casa ele fica em um ambiente maior, em um aquário, tá bom? Não se preocuparão que eu estou criando os peixinhos em um ambiente tão pequeno, não. Esse aqui foi só para mostrar para vocês. Então, nós temos peixes pequenos, nós temos peixes maiores e observe aí o nadar deles. Vou mostrar aqui que eles vão pensar que é a daneta, ó. Tá ocorrendo. Vamos para cima, pensando que é comida. Pensa que a gente tem que comer. Tem uma aqui, ó. Esse manhã eu estou com a barriguinha bem cheia. É que um dia ela tem filhotes. Estão observando com o rabo. Estão observando as nadadelas do lado. E aqui fica na parte de cima. Peraí, você não quer comida. Olha aí bem como é que eles fazem um argumento com uma pastinha, né? Do rabo. Interessante, né? Cada nadadeira tem a sua função, né? Então, vamos aqui. Então, a letra A. Em que ambiente os peixes vivem? No ambiente aquático. Isso mesmo. Letra B. Para viver nesse ambiente, os peixes têm... Tracinho. Que possibilitam sua movimentação na água. Tem o quê? Nadadeiras, né? Para viver nesse ambiente, os peixes têm nadadeiras que possibilitam sua movimentação na água. Então, meus amores, gostam da aula de hoje? Né? Nossa aula de ciências, né? Que está na página de você, na página 9. Já havia falado, né? Na página 9, a página 13. Então, vocês vão ficar praticando mais e mais em casa, né? A página 13, tá bom? Então, a nossa aula hoje foi sobre... Sobre diversidade de seres vivos no ambiente. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula hoje. E eu espero todos vocês na próxima aula. Fiquem com Deus. E agora? Até a próxima videoaula. Beijo. Tchau. 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 Tchau.